Existem aproximadamente 300 mil propriedades rurais no Paraná e dessas, quase 260 mil são de agricultura familiar, o que corresponde a mais de 80% da área destinada à produção rural do Estado. Os dados são dos últimos censos agropecuários do IBGE e com base nessas informações e na importância dos pequenos agricultores no setor de agronegócio do Estado, o Tecpar, o Instituto de Tecnologia do Paraná, pretende contribuir para que os avanços tecnológicos também cheguem aos pequenos produtores. A natureza do Tecpar já vem do agronegócio, digamos lá, desde a sua criação, no desenvolvimento do campo, na interiorização da tecnologia. Então agora existe um movimento já há alguns anos no mercado, ligado às startups, ao desenvolvimento de novas tecnologias de maneira bastante rápida e a gente busca unir isso agora com o campo. E para isso, o Tecpar reuniu pequenos produtores, cooperativas, especialistas e startups de agrotecnologia para debater como as inovações tecnológicas podem ajudar o agricultor familiar. A ideia do fórum é levantar algumas questões relacionadas às necessidades de desenvolvimento tecnológico, as necessidades por inovação para o pequeno produtor rural. Então, como que a tecnologia pode modificar, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade, melhorar a qualidade do produto e a qualidade de vida do produtor também. O fórum contou com apresentações do Núcleo de Inovação Tecnológica para Agricultura Familiar de Santa Catarina, do Instituto Emater, da Organização das Cooperativas do Paraná, a OCEPAR e da Startup Sumar. Então a dica que fica principalmente do evento é que já existem muitas tecnologias para os agricultores e que são gratuitas e que estão disponíveis na palma da mão. O fórum é uma das iniciativas do Tecpar para ampliar o uso de tecnologia e inovação no agronegócio. Além disso, o Instituto prevê a implantação dos conceitos de Laboratório de Inovação Aberta e Smart Farm, ou Fazenda Inteligente, em português, em seus parques tecnológicos. O Living Lab é um laboratório vivo, né? E aqui nós temos no Tecpar uma unidade em Araucária e outra em Jacarezinho, que justamente comportam uma pequena produção rural e a de Jacarezinho uma grande produção rural. Então, dentro dessas unidades, a gente vai incorporar algumas tecnologias ligadas à energia solar, ao manejo, à parte de irrigação, automação de algumas coisas, monitoramento, segurança, enfim. Inclusive, uma casa modelo sustentável, construída com materiais sustentáveis, com menos impacto na natureza. O Smart Farm está dentro desse contexto do Living Lab. Então, é uma fazenda inteligente, uma espécie de propriedade inteligente, né? Então, toda a questão de monitoramento de solo, de irrigação, tudo isso aí sob controle de um sistema que auxilia na gestão disso. Então, é uma fazenda inteligente, né?